Não adianta falar, não adianta contar Porque aquele que sabe que viveu de verdade O suspiro, o olhar, a tristeza e a vontade É você e ninguém mais Mesmo assim vai dizer Sem ter medo de expor De mostrar o que dentro Tão profundo virou Guardando o segredo Que assim no ar escapa É difuso segredo É difuso segredo Não adianta falar, não adianta contar Porque aquele que sabe que viveu de verdade O suspiro, o olhar, a tristeza e a vontade É você e ninguém mais Não adianta falar, não adianta falar, não adianta